Lucrécia passou muito tempo longe de casa. Minha filha está de volta. Seu retorno traz uma triste recordação. Você é culpada de tudo. Sua presença pode revelar muitos segredos. Mas quem é você? A mesma que encontrou vocês dois juntos aqui há muitos anos. Ela vai despertar a rivalidade entre dois irmãos. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ficar com ela. Você gosta dela mesmo? Cada coração esconde um segredo. Alguns inconfessáveis. Meu pecado. De volta dia 31, 6 horas. Nas novelas da tarde do SBT.